Um pouco pra aproveitar, eu não vou votar, eu vou pra tudo doar Se é que parece que as vezes eu tô tudo Esse dia aqui faz a noite, pai Aê, vem que vem desse grito, ano de eleição, tá ligado? Esse tal de 17 me lembra um verme nazista Foco na batalha, foco nos nazista Aqui verme maldito com opinião nazista Foco na batalha, foco nos nazista Pisando no solo sagrado, matando esses arrombado Tá pra perceber no seu olho quanto por dentro você é um fracasso, frustrado Não só um ataque pessoal, não só você que tá em cima, me considera um peixe abissal Cê fala que eu sou fracassado, deve ser porque tudo que eu tento no seu ponto de vista dá errado Né não? Porque eu te ganhei, então isso é errado, mas pra mim cê é um rato Frustrado jamais, alegria eu peço paz O bom é que eu te mato, verso eu descarto, nego eu tô te atacando rápido que nem leopardo Nego, eu vou te explicar que não existe essa de pardo Esqueci o verso, mas voto na próxima, meu aliado Realmente, eu concordo, não existe isso, aliado Porque as polícia aqui estão na rua, só lerego, não leopardo Você tá entendendo, parceiro, ele te chamou de fracassado É normal, mano, eles falam isso, não odeio feio, nem invejo frato Cê tá ligado que pra mim você é um escasso É como um suicida que tentou se matar, errou, pra mim isso é fracasso Tá entendendo a parada, perspectiva, ponto de vista Independente do tom da sua pele, preto, retinopardo, eles ainda é racista Só que eu tô me matando, todo dia pra fazer esse trabalho Então pode falar que o Dom preto tentou suicídio e deu certo pra caralho Pra fazer as vidas viver, cê pode falar matar e morrer Não é você, o aleluia, Jesus Lê, é, é Hoje a história se repete e o meu verso que é pesado Hoje cê vai sentir na pele, eu repito, hoje a história se repete Eu tirei a lâmina do pulso e coloquei nas cordas Pra matar o verso das marionetes Essa foi foda, conta pra sua mãe, fiz um rap Também conta, mano, que nessa aqui eu te admiro, moleque Você é uma promessa, meu mano Na verdade rima é esquisita, se a corda tá no seu pulso, tá no meu Você não falou que era a mesma fita? Sim Só o primeiro round tem muita rima, certo? Aê, prole de rima Muito barulho pra quem gostou das rimas do Barreto e do Dereck É nóis barulhos Diferentemente, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Croydon e Lidoprê 1 a 0 e tudo que vai, Caldeirão Volta! Quando a gente se manifesta em forma de barulho A gente tá batendo muito nesse sistema do caralho Que não quer nóis aqui, certo? Nóis tá fazendo essa porra por nós mesmo Sem alvará, sem porra nenhuma Porque nóis é cultura Barulho pra cultura nessa porra Ixi Quem terminou começa Só ganhamos essa cultura Serra o punho, levanta a mão Levanta a mão pro alto aí, certo? Mas é resistência Assim ó, ó Nós é rap, trap, funk, pop Quem ama essa cultura grita Hip, hip, hop Quem ama essa cultura grita Hip, hip, hop Hey Dereck, gosto de freitamento que eu fiz um Rap C E também te admiro na batida Até porque você é promessa da terra do Trap Só que eu sou Trap e terra prometida Tá entendendo meu parceiro, é nessa mesmo Eu admiro em você, eu me enxergo e me espelho Por isso que eu tô te batendo, por você aprender É que a gente se expressa, você nunca tá pronto pra conversa Você disse que eu sou uma promessa, é que aqui não existe promessa Entendeu como é que eu faço essa fita, e com certeza aqui cê duplica Pode me chamar de promessa, só que sua promessa aqui não é cumprida Como não existe promessa, se eu sou uma, pra mim você é uma desgraça Vai entender que a terra prometida, o que te prometeram é uma força Não existe nada nessa porra, nem terra que mana, nem de mel Se eu me matei de trampar, avisar seu juiz que eu não vou pro céu Não vai mais no céu, eu fiz poesia, eu tô na minha correria Você é jovem promessa, essa dupla é jovem profecia Você vai morrer no caldeirão, Mauro, sua terra prometida é Canaã Mas deveria ser Canão É o Canão, da terra de Canaã, lá no Canão E os moleque que pegou no canal, eles se tornaram Cauã Entendeu Barreto, Cauã Barreto, você é minha inspiração Ainda bem que venceu nisso, vivados igual você morrer, irmão É que aqui eu hispano, quando eu faço rap, mano, alcanço É que aqui eu vim do canal, eu fiz rap, mano, e fugi do cano Entendeu como é que eu fiz essa fita, e com certeza esse intermediário É que o meu verso é incendiário, fugi do cano, chame Super Mario Mas cê sabe que eu tenho o dom, vim fazer rap porque eu sou artista Fugi o cano pra parecer Kenon, cê não entende não Mas pra mim cê sabe que é poesia, cê é jovem profecia Contra o jovem profeta, assim tudo existiria Você falou, saiu do canão, pra parecer na Kenon Se eu falar pro pessoal da minha família que rap é profissão Vão falar que é não, essa é a porra da minha família Oh, 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 tipo assim, tipo assim, só pra fechar, só pra fechar, só pra fechar O hip-hop, eu sou cativo, não é puribop, eu sou criativo Ia falar que isso aqui é suicídio, mas quando eu faço rap eu só me sinto vivo Uouuuu, terceiro, terceiro, terceiro E ae dobre contra Barreto, para o Ibarra entre os monstros É o terceiro round, certo? Mas vai puxar, vai bimão, mostra pros meninos Aê, baê, tu começa, duas imas, quatro vezes Solta o beat, Ramiô O menino tá bem hidratado, bebão, água, certo? Tudo se vive de maconha aí, o bicho aí, mano Levanta a mão, rapaziada Só quem ama a merda é o trio xixi Puxa aquele lá, vou puxar, vou puxar aí, ó Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, mano Geral Caldeirão, Geral C Churrasco na laje, a prata brilhando Seja bem-vindo ao Brasil, vem Mata-se cara do trio, vem Mata-se cara do trio Preto de quebrada, todo empoderado Para de chamar meu crespo de bom grito, vem Mata-se cara do trio, vem Mata-se cara do trio O que inteiro chamando pelo próprio nome Sei que aqui tá de toca Eu até chamaria você pra andar sobre as águas Mas Pedro, sua fé é pouca Você sabe que é verdade Vira a página, você andaria sobre as águas Mas se afogou na própria lágrima Eu vou te dar umas ideias A minha fé não é pouca Se boto o tamanho de um grão de mortarda Eu tenho fé e poucas Você não vai entender, pode pá Esse é o conceito, você pode falar que eu ando nas lágrimas É que eu choro quando desneste Você sabe que fé, muitas vezes não existe na quebrada A fé dos meus parceiros É do tamanho de uma glock cromada Essa parada, tá entendendo o que eu tô dizendo? Muitas vezes o crime é errado Mas é ele que trouxe alimento Você sabe que essa é a batida A fé do tamanho de uma glock cromada E a bala perdida, o tamanho de quem salva uma vida Mas você quer se afogar Você sabe que é a rima em brasa Os menor da quebrada tem fé, é a coroa em casa Eu não quero mudar minha rua Eu tô pronto pra mudar o Brasil Tem moleque que tem a fé do tamanho de uma glock Ou do tamanho de um fuzil Sabe por que que eu vivi no calor Mas também vivi no frio Sabe o café do tamanho do Barreto? E o microfone sem fio Ah, de um microfone sem fio Mas pra mim você é um pedibreque Sua voz é o tamanho de um Cauã E a minha de um tamanho de um Barret Mas você vai entender qual que é a situação Ou seu cuzão Claro que o seu microfone sem fio Por isso que o rap tem conexão Cauã ou Barreto Se decide Não dá pra entender Se é escroto Sabe por que Cauã e Barreto? Porque um necessita do outro Cê tá ligado que eu trouxe minha linha O Cauã é inseguro E o Barreto A testima que eu não tinha Ah, de um jeito homem Cauã é um Barreto Se decida Eu tô fazendo aqui com o pronome Isso é rap de lento Isso é rap de fato Vai pra puta que pariu A mesma fé que eu não existia Quando eu caminhei sobre o rio Barulho pra nós E barulho pra esses moleque aí Aê, por ordem de rima Antes de mais nada Cês quatro rimou um fim Parabéns, cês é monstro Aê, muito barulho Pra quem gostou das rimas do Barreto Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas do Enel e do Prê Caldo, Barreto, Enel